Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em São Paulo, onde participa agora na sede da Confederação Nacional da Indústria de uma reunião do Comitê de Líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação, a ação conhecida como MEI. Esse é um movimento para incentivar estratégias inovadoras das empresas brasileiras e ampliar as ações de apoio à inovação por meio do diálogo entre a iniciativa privada e o setor público. O desafio é fazer da inovação uma estratégia permanente das empresas. Ao final do encontro, o presidente Michel Temer vai fazer um discurso aos empresários e a gente aqui na NBR vai transmitir ao vivo. E os setores de telecomunicações e financeiro lideraram o ranking de reclamações dos consumidores em 2016, de acordo com o Ministério da Justiça. Para fazer valer direitos e resolver os problemas com as empresas e prestadores de serviços, o cidadão pode contar também com o portal do consumidor. Luciana reservou para o aniversário da filha uma casa de festas com jogos eletrônicos em Brasília. Mas no dia da comemoração, as coisas não saíram como planejado. E o prejuízo não foi apenas material. Durante a festa faltou energia e a festinha não conseguiu ser realizada até o final. Um bateu o bracinho e aí luxou, teve que engessar, e a outra bateu a cabecinha e aí criou aquele galho. Luciana está entre os consumidores que vão aos PROCONs para prestar queixas sobre problemas com produtos e serviços em busca de reparação. No ano passado, as 733 unidades de atendimento dos PROCONs em todo o país realizaram quase 2 milhões e meio de atendimentos, entre reclamações e consultas. Estou correndo atrás dos meus direitos para pelo menos tentar ver eu, como mãe, me sentir pouco lesada. Mas o consumidor tem outra forma de exigir seus direitos sem sair de casa. O portal consumidor.gov do Ministério da Justiça tem recebido cada vez mais acessos. A plataforma conta com 372 empresas cadastradas e registrou mais de 580 mil queixas desde 2014. No ano passado, o índice de resolução dos problemas foi de 80% e o tempo médio de resposta de 6 dias. Nós temos buscado parcerias, por exemplo, com o Poder Judiciário. Nós já temos hoje 12 tribunais de justiça com acordos de cooperação, onde o próprio tribunal atua no sentido de orientar a população de que há uma ferramenta que pode ser que ele não precise de um processo judicial. Entre os assuntos mais reclamados em 2016 estão os cartões de crédito e as TVs por assinatura. Os principais problemas relatados estão nas cobranças, contratos, qualidade dos produtos e serviços e entregas. Mas o setor campeão de queixas é o mesmo dos anos anteriores. A telefonia móvel e fixa. E por isso o Ministério da Justiça trabalha junto à Anatel para melhorar os serviços de telecomunicações e prevenir os problemas. Estamos começando a discutir planos de qualidade para o setor, como é que a gente pode levar em conta a voz do consumidor, aquilo que na visão do consumidor está impactando negativamente. E olha, três estudantes e um professor de uma escola pública de Ubatuba, em São Paulo, já conseguiram colocar um satélite no espaço. E agora vão até a guiana francesa acompanhar o lançamento de outro equipamento, o primeiro satélite geoestacionário de defesa e comunicações do Brasil. O repórter José Luiz Filho acompanhou de perto essa história. Desenvolver, construir e pôr em órbita um satélite. Desafio distante e até improvável para estudantes do ensino fundamental, não só do Brasil, de todo o mundo. Mas há sete anos, o professor de física desta escola pública de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, decidiu mudar essa escrita. No início, o professor Cândido de Moura queria apenas desenvolver uma atividade de iniciação científica com os alunos. A ideia pioneira surgiu por acaso. Quando eu vi uma notinha numa revista de divulgação científica aqui no Brasil, de que uma empresa americana, a Interorbital System, estava vendendo kits de satélite e o serviço de lançamento, de colocação do satélite em órbita. A partir daí, começou a busca por apoio. E ele veio rapidamente. Conseguimos o dinheiro inicial de uma empresa aqui do município, o apoio da Secretaria de Educação, nós somos uma escola municipal, então lógico que a gente precisaria ter isso. O apoio do INPE, porque no primeiro momento, no nosso primeiro contato lá, já nos falaram, a empresa nos falou que eles acharam a ideia maravilhosa. Falaram na época que os nossos alunos seriam os alunos mais jovens do mundo a estar fazendo, a estar participando de uma pesquisa espacial, se a gente levasse isso adiante. Com o projeto encaminhado, entraram em cena os alunos. Rafaela Daniel, hoje com 17 anos, fez parte da primeira turma de desenvolvimento do satélite. E se surpreendeu com tudo que viu e aprendeu. Começou a descobrir todo esse universo do satélite, aprendeu a soldar e tudo mais. Então a gente teve que... Vinha quase sete dias da semana aqui no laboratório, passava horas aqui. E era bem legal. Ao todo, 500 estudantes já passaram pelo projeto, que se tornou uma atração na escola. Mandar um satélite para o espaço, todo mundo que faz, ainda mais uma escola pública. É difícil, né? Quase sete anos depois do professor Cândido ter a ideia de produzir um satélite, o equipamento foi lançado ao espaço no dia 19 de dezembro do ano passado. A 400 quilômetros da Terra, o equipamento coleta informações sobre a formação de bolhas de plasma, fenômeno que pode interferir nas comunicações e GPS, por exemplo. Além do reconhecimento e o prazer de terem participado de um projeto que levou ao espaço um satélite montado por eles, estes três alunos e o professor aqui da escola Tancredo Neves vão poder viver outra experiência no campo espacial. Eles foram convidados pelo governo brasileiro a acompanhar pessoalmente o lançamento do primeiro satélite geoestacionário de defesa e comunicações do país. Um sorteio definiu os três estudantes que vão representar a escola. Convite aceito, mas a primeira etapa da viagem não é no aeroporto, e sim aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, no Consulado Francês, para tirar o visto para entrar na Guiana Francesa, que é onde eles vão assistir ao vivo o lançamento do satélite. Quando a gente soube que a gente iria, a gente ficou feliz demais, né? Ansiedade a mil e agora estamos aí. Poder ver o lançamento de um satélite ao vivo, que apesar de ter lançado o meu, eu só vi pelo computador e agora eu vou poder estar lá e ver ele. Ai, vai ser muito bom. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.